Ó, Fabiana, nós chegamos agora a pouco aqui na praia do Escapoli e as meninas, toda a produção do SBT, o pessoal da rádio tá montando as barracas. Bora ver lá, ver se o pessoal tá conseguindo montar tudo direitinho. Vamos lá? Olha aqui, olha as meninas do... Ó, e aí me fala, como é que tá sendo pra montar a barraca? Tá conseguindo? Tá conseguindo, apenas um pequeno probleminha, mas tá sendo resolvido. E a expectativa à noite pro concurso, como é que tá sendo? Tá mil. Esperando sempre o melhor, né? E que vença o melhor. O que que tá achando de toda essa bagunça, esse sorriso tudo aqui dentro, essa interação da galera? Muito bom, sempre é bom fazer novas amizades, brincar e tudo mais. Olha, lá no canto também tem as meninas, olá, Rona. E trabalha lá na TV e nós vamos ver a Pathy, que tá correndo pra não dar entrevista pra viver bem. Vamos pegar os bastidores aqui da Pathy. Pathy, me diz, é verdade que tu acordou hoje cedo pra se arrumar e a gente saiu atrasado. Como é que foi essa história? Mulher, é o seguinte, porque as pessoas estavam cobrando, né? Cinco e meia, seis e meia, vocês estão lá, porque a gente tem que ir cedo, nos organizarmos por o evento, pra final do evento. Cheguei lá às seis e quarenta e não tinha ninguém, só a Mirly. Aí eu fiquei assim, olha só, gente, o chefe caindo aqui por cima, ó, caindo por cima. Isso tudo é bastidor. Ó, pronto. Gente, tudo é o bastidor, tudo pro viver bem. Chefe caindo em cima da repórter aqui. Não se levanta, não se levanta, não se cair, tem que cair pra levantar. Ó aí, gente, palavra de chefe, chefe de equipe aqui, tá? Nosso chefe. Me conta, continuando aqui, né, pro chefe derrubando a repórter. Depois de toda a babação, vocês viram, né, a babação da repórter com o chefe. Só um pouquinho, só um pouquinho, né? Tem que pedir um aumento de salário. Tem que pedir um aumento de salário depois, né, gente? Não, e sem contar da história aí que nós acordamos cedo, que eu fui dormir quase meia-noite, porque a pessoa, mandando mensagem, entendeu? Cinco e meio, ela me ligou, me acordando, aí eu acordei e fui fazer café pra ela. Que rolou o frito de ovo, como é que foi? Ovo, ovo, ovo frito no pão, entendeu? Chegamos lá, ninguém. Nós somos praticamente as primeiras a chegar. Não, na verdade, na verdade, fomos as primeiras a chegar e mostrar que nós somos funcionárias pontuais, mesmo não cobrando. Não cobrando, a gente tá lá, pra ninguém falar nada. Me conta, amiga, como é que você tá? Bem demais a conta. Tá se preparando, a expectativa é o curso. Tá, boa. Quero que seja um show bonito, maravilhoso. Gente, ela vem acompanhada de todo mundo, mãe, tia, tio, primo. Me conta essa história. É pra fazer a festa, né? Buzinar, tem cartaz, vai ser um show. A galera tá toda animada. E agora, terminou de chegar, já montou a barraca? Ai, eu ganhei um pastinho, né? Já tá tudo organizado. Gente, eu não sei desse negócio, que história é essa de quartinho? Não, não, para aí. Tinha um quartinho com a mãe, aí os colchões já tá lá, a comida já tá lá. Só falta a bebida agora, né? Trouxe galinhada? Trouxe, foi uma panelada. Vai repartir com todo mundo aqui da equipe da rádio, tem muita gente. Acho que não vamos passar fome, mas não é pra todo mundo não, a galera é grande, é muita gente. Ronan, corre, corre, mostra a cara do Zezinho. Gente, ele que traz as imagens pro povo na TV. Zé, me conta. E aí, já pegou muitas imagens do Rio, corre, Ronan, bastidor aqui. Pegou muitas imagens? Tem umas duas imagens aí já pra fazer a vontade do editor, que o editor sempre prefere muitas imagens, né? Diz uma coisa, o negrafista só gosta de ficar atrás das câmeras, gosta de mostrar a cara. Eu tava correndo das câmeras do Viver Bem, por quê? Ah, não, eu prefiro ficar atrás da cama, pra mostrar o trabalho, eu vou atrás da cama, do que na frente. O negrafista costuma ser tímido ou não? Pelo menos na hora da entrevista, sim, depois ninguém sabe, né? Depois é outra coisa, né? Gente, direto conhecido como Zé da Farinha, todo mundo conhece aqui nos bastidores da TV. Por que isso, Zezinho? É a farinha porque geralmente eu trago uma bacia de farofa, um frito, um pô. Pra mim não chegou isso ainda, não chegou. Vai chegar, eu quero farinha, eu gosto de farinha, gente. Ah, não, então daqui um pouco eu te apresento a bacia de farofa. Bom demais. Olha só, enquanto tá preparando o almoço pra equipe aqui do Grupo Boa Sorte, as meninas aqui do Garota Verão estão conversando. Gente, fizeram a rodinha aqui, estão batendo o maior papo. Gente, hoje é dia do concurso, dá pra comer muito ou vocês vão comer menos? Não, a gente vai comer menos, né? Pra tá saradinha, só na expectativa aí. Concorda, amiga, ou não? Concordo plenamente. É isso aí, senão o bucho cresce e fica feio, né? Por ver. É, mas a expectativa tá grande pra noite. É, nós estamos bastante ansiosos, sabe? Dá aquele friozinho na barriga, mas vai dar tudo certo. Bom, como é que tá sendo gravado a interação com o pessoal? Como é que tu vê isso pra empresa? A questão de toda essa união, todo mundo unido, em prol de um mesmo evento, do mesmo objetivo? Ah, felicidade imensa, né, Lu? Porque é todo um trabalho, a equipe se junta a tudo. E assim, vim ontem, né, já pra ir jantando alguma coisa, pra quando o pessoal... A equipe ficou a noite toda, foi dormir quase 5 horas da manhã pra levantar a tenda, pra gente ter todo esse conforto e esperar as meninas que estão aí ansiosas, afinal, né? Hoje é o final, a escolha dela, da garota tocante FM, e assim, é o terceiro ano, eu tô desde o início, tô muito feliz com tudo isso, a cada ano que passa, a gente só vem melhorar, então assim... E os bastidores do Viver Bem, mostrando tudo, correu da câmera, me explica por quê. Olha, essa lida, de pané, despenteada, molhada, tomando aquela caipirinha, mas tô feliz por você estar aqui, né? Afinal, a nova equipe que tá chegando também pra fazer parte dessa festa e das outras. Gente, o peixe mordeu a repórter! Mordeu o peixe, mordeu a repórter aqui! Cuidado que tem piranha, a gente pegou a piranha aqui ontem, gente! Isso é bastidor, não foi planejado isso! Então, Lu, então, quero desejar boas-vindas a vocês, a equipe do Bem Viver, sejam bem-vindos e venham me ver bem! Agora vamos ver como é que tá lá na cozinha, vamos lá, Ronan! Olha, ali tem o cinegrafista quase caído! Olha, a equipe ali, o pessoal já tá pegando comida, gente! Vamos ver como é que tá, o que que é o almoço de hoje, o que que é a cara... Olha só a mulher do chefe aqui, a Fernanda, nossa companheira de trabalho. Fê, nós estamos pegando todos os bastidores aqui, me conta. E aí, como é que tá sendo toda essa interação? E a comida hoje, qual que é o prato? Ah, cupim, picanha, linguiçinha, arroz, feijão... Bom, tá boa a organização, né? Todo mundo trabalhando duro, desde ontem e hoje o dia promédio. Quer dizer, a noite, né? Eu acho que vai dar muita gente. Gente, e tem uma banheirinha aqui! De quem é essa banheirinha, véi? É, olha lá, ele lá, ó! Acabou de tomar banho! Ó, gente, a equipe todinha veio, trouxe a família, filhos, todo mundo. E agora vamos ver o que que tá feito lá na cozinha, como é que tá a comida. Olha aqui, vamos mostrar como é que tá a cozinha. Tá quase pronta, tia, a comida? Ó, ó aqui, ó. É o assador de carne aqui, é o churrasqueiro? Isso, Gelson. O churrasqueiro, eu só tô ajudando a cortar. Mas aqui é muita gente, hein, tá o churrascão aí. É, também todo mundo animado, hein? Olha quem é responsável de fazer a comida. Me disseram que a comida dessa mulher é boa. Falaram, tia. É aprovada, é o segundo ano e o povo tão gostando. Aqui o nosso negócio é animado. Nossa festa aqui é só balada. É, se você andou bem, né, tia? Pois é, então, ó, esses são os bastidores. E nós estamos mostrando tudo pra... Ó, o cinegrafo terminou de roubar a carne, gente, isso não pode. Olha a carninha aqui sendo assada. Me diz uma coisa, o senhor tá dando uma olhadinha aqui, enquanto o outro tá ali... Eu tô assando, realmente, porque o assador sou eu. Agora ele é o cortador. Ah, ele é o cortador? O servidor das meninas aí é o pessoal. Gente, então tem uma equipe organizada. Quem assa, corta e quem serve. Com certeza, tem que ter o controle. Se a gente tem o controle aí, dois, três mexendo em um só, não dá certo. Isso é um bom pra assagar, então. Graças a Deus, eu tenho 14 anos mexendo só com esse ramo de carro. Então hoje nós vamos comer bem, gente, comer bem mesmo. Tenho certeza que a cozinheira aqui é nota mil. Pode ter certeza que a dona Graça aqui é espetacular. A dona Graça é um sucesso. Não é a primeira vez, já tem vários anos nesse ramo aqui. Inclusive com a USBT, já tem três anos já no ramo. Gente, ó, olha a carne. O senhor Benedito já tá tudo aprovado. E a carne tá no cheiro. Gente, ele é bom mesmo pra assar a carne. Porque se pena que televisão não tem cheiro. O Ronan tá vendo aqui, gente, filmando aqui, já tá com água na boca. Porque o Ronan come, meu colega, gosta de comer. É como vocês viram, o evento tá sendo interessante. Tem muita gente que vocês estão vendo, que trabalha na TV, no rádio também. Ah, e agora eu vou mostrar pra vocês uma pessoa que é a Mel. Que vocês talvez em casa não conheçam, que escutam apenas a voz da Mel. E nós vamos mostrar aqui a Mel nesse momento, conversando aqui. Mel, dá um, assim, um alô, boa tarde pras pessoas, mas como locutora. Como locutora? Hoje eu não sou locutora, gente. Gente, quem não conhece a Mel, é bastidor, não vai cortar nada, gente. Tudo assim, a vida como ela é. Olá, boa tarde, que legal vocês estão aqui, né? Como locutora, gente, não valeu. Fala, vai, dá um alô lá pros ouvintes. Um alô pra todos que estão na Praia do Escapó. Olha, daqui a pouco tem Garota Verão 2014. Vamos conhecer a finalista, grande vencedora desse concurso de charme, simpatia e muito brilho. Arraso, palmas pra Mel, gente! Todo mundo junto aqui nessa interação. E esse é os bastidores aqui, gente, tá? Equipe do Grupo Boa Sorte, TV Araguaína e também da rádio, que a gente trouxe pra mostrar pra você aí em casa. E assim... Obrigado.